Música 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 Tu é quebre onde foram, você vai estar em casa. Eu não me perpeço, não me perpeço, não me perpeço. Eu não me perpeço, não me perpeço. Eu não me perco, não me perco. Música 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 Eu estou fazendo o meu coração Eu estou fazendo o meu coração Eu estou fazendo o meu coração Amém O, daquem, bájá de, lhe jaun tereba, sube, Mohekaara honná de, satáeyo, jeheram, Merea purgó, na se na se me. O, mohekaara honná de, satáeyo, jeheram, Merea purgó, na se na se me. Música Amém Tchau, tchau, tchau